Bem-vindos, Nerds e Cetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, melhor Torbjorn da internet e hoje nós faremos um guia do herói, ou seja, nós vamos dar aquela pincelada nas habilidades gerais do herói e algumas dicas de posicionamento e como utilizá-lo, tá? Um prazer trazer o Torbjorn novamente pra vocês, já que ele foi mexido, né, na surdina aí, no último... na última manutenção, tiraram ele do ranqueado, tem gente que diz que, ah, não saiu no patch notes e tal a gente conhece a Blizzard, a gente sabe que eles fazem o chamado Stealth Change, né, a mudança fantasma, assim são mudanças que não entram no jogo, então, pra começar, Torbjorn dá 70 de dano no tiro principal, headshot 140 e também ele dá até 12,5 de dano por pellet, 10 pellets, ou seja, o mouse 2 tem potencial de 125 de dano com dois tiros você mata um personagem de 200 de vida, caso você acerte bonitinho isso não tava assim antes, é por isso que eu digo que mudou, tá? ele tem a torretinha e tem a gloriosa sobrecarga, que te dá 100 de life a mais e também te dá maior cadência de tiro e velocidade de recarga que é algo que a gente precisou durante tanto tempo de Torbjorn eles mudaram há um tempo atrás a quantidade de munição consumida, né, antes você gastava 3 balas pra dar um tiro de mouse 2, agora você gasta apenas 2 balas, o que é bem legal e o tiro principal gasta uma bala só ah, o sobrecarregar também te dá velocidade de movimento, pra você voltar da base, às vezes é legal ultimate é um núcleo fundido, é um ultimate de negação diária dá 160 por segundo de dano, e se o cara tiver com escudo, né, 90 por segundo de dano no escudo, tá? vamos falar do ultimate pra já tirar isso do nosso organismo? quando você voltar, tenha na cabeça que você precisa construir um tapete onde o time adversário não pode pisar seja em ponto, seja em carga então você usa o núcleo fundido e faz assim, ó tapetinho entendeu? você tem... olha só que coisa bonita dura 10 segundos, o dano é aquele que eu já te falei tem até 10 munições, ou depois que você usa ele, duração de 5.5 segundos pra você usar essas 10 munições e detalhe, ele atira mais rápido se você ficar dando tap no mouse se você segurar o botão do mouse, ele tem uma cadência de tiro mais baixa ah, Ogro, por que disso? Não faço a mínima ideia se você quiser garantir que não seja abatido enquanto você tá usando o seu núcleo fundido faz sentido também usar a sobrecarga antes de ultar e aí você pode construir o seu tapetinho e deixar as poças lá por 10 segundos pra que elas atrapalhem o seu time adversário, beleza? se você usa o núcleo fundido, você não consegue fazer a sobrecarga depois então saiba disso quando você escolhe ultar, você tem que ter em mente se você tem a sobrecarga ou não se faz sentido você usar ou não porque é aquela coisa, é uma escolha só vamos falar então dos tipos de disparo o disparo primário do Torb é um dos projéteis mais interessantes do jogo tá? 70 de dano é uma quantidade de dano bem legal e principalmente, por que ele é um dos mais legais? ele não tem damage drop off ou seja, ele não perde eficiência à distância não é um projéteis que vai ficando mais fraco conforme você fica longe do seu alvo e a maioria dos projéteis tem essa propriedade o do Cassidy tem o do Soldado 76 a maioria tem, tá? então você pode ficar realmente longe do seu alvo e usar isso como se fosse um sniper ah, Ogro, o sniper não, não é você tá entendendo tipo assim, porque o Torbjorn ele funciona na base do spam inclusive você pode spamar mais rápido usando sobrecarga é uma ferramenta muito forte tipo, você cansa de dar headshot e você fica ali por exemplo, às vezes tem um tanque você tá na, né o time tá avançando tem um tanque ali você já vai o que? mirando na cabeça dele um Ryan, por exemplo, com escudo uma D.Va você já vai ali mais ou menos na cabeça dele baixou o escudo a pessoa já toma um headshot a D.Va cara, vocês ficariam surpresos o quanto um tanque é derretido com um headshot tomando danos de 140 né, que é o crítico do Torbjorn então usem e abusem disso terreno elevado excelente lugar pra ficar inclusive pra colocar a sua torreta e utilizem o mouse 1 o mouse 2 é o famoso mini reaper né você vai deletar tanque você vai deletar personagens que tenham um como se diz um hitbox mais gordinho um junk hat da vida um próprio Torbjorn esses personagens são excelentes pra pra dar mouse 2 personagens magrelo tipo a Kiriko a Tracer são horríveis pra acertar de mouse 2 e os tanques não precisa nem falar D.Va o Winston o Winston é a sua comida principal é seu prato principal o Winston vai chegar vai pular em você vai colocar um escudo caguei você usa sobrecarga se quiser você entra dentro do escudo e começa a dar mouse 2 nele é questão ali de 4, 5 mouse 2 você deleta um Winston então é maravilhoso e agora a gente vai falar da torreta que é uma das principais habilidades e preocupações aí da galera que joga a torretinha do Torbjorn ao contrário do que ela pode sugerir não é uma ferramenta pra você deixar o mais exposta possível pra você deixar batendo em todos os alvos a Ogro ela não erra dano ela tem um alcance de metros são 40 metros desculpa tem um alcance de 27 metros né eu preciso deixar ela atirando o máximo possível não se você coloca ela pra atirar o máximo possível é claro ela vai gerar um pouquinho mais de ultimate mas ela vai ficar bastante exposta a primeira coisa que o time vai fazer antes de entrar na luta antes de entrar na luta utilizando o escudo utilizando a potência dos tanques utilizando um dive do Winston ou um booster da D.Va é tirar a torretinha e aí vai começar um jogo 5 contra 5 você é simplesmente um anão sem a sua torreta tá você não quer que aconteça isso ao invés disso você vai usar a sua torretinha pra proteger os flancos do seu time então você suponhamos que aquilo ali ou que isso aqui seja o time adversário você põe turrets quebradas que eu falo ou seja a linha de visão pra essa turret vai ficar bloqueada então eu posso pensar nisso aqui isso aqui vai expor pouco a minha turret olha só só vê a minha turret quem chegar aqui e outra essa zona toda aqui tá protegida pela torre então se tiver uma ana aqui tomando dive do Genji sendo incomodada por uma sombra por uma tracer por um pelo próprio Genji né qualquer suporte zeniata essa turret vai ajudá-los vai incomodar vai ajudar nos abates entendeu a turret é uma das maiores habilidades anti-flunkers do jogo e ela não vai ser tão facilmente destruída assim outro motivo grande pra você não colocar a turret de frente com o time adversário é tanque tem escudo e contra escudo a turret não faz nada o Rein abre o escudão aqui é 14 de dano é nada enquanto o time destrói entendeu então coloca a turret quebrada vou passar em uns mapas pra dar uma ideia pra vocês peguei aqui um mapinha de Rollywood que é um mapinha que tá na rotação ranqueada só pra dar um exemplo pra vocês do que eu faria em termos de Torbjorn aproveitar o máximo da turret tá high ground aqui qualquer lugar que você coloque uma torre nesse high ground aqui que pode ser a tentação de vocês vai ser destruída instantaneamente aquele high ground ali bem aberto vai ser destruído instantaneamente né tenta torres fora da linha de visão uma das minhas favoritas é essa aqui ó você quebra essa grade e coloca a torre aqui lá de longe você não consegue nem ver a torre direito entendeu você vai começar a tomar bala e não sabe de onde vem olha que belezinha e ela é quebrada em relação a front line né a frente de batalha vamos dizer assim ah ogro mas aqui é um churk vai tá rolando briga que a torre não vai tá atirando é é exatamente e você vai ficar de um lugar aqui dando mouse e um fazendo spam mas veja como é que em todo esse lugar aqui aqui em cima tá todo mundo com flanco protegido veio o genji veio o tracer veio qualquer coisa se metra por trás subiu aqui né subiu ali aí a torre começa a trabalhar entendeu sem ser destruída o seu grande desafio é fazer uma fight inteira sem perder a sua torre ah um detalhe interessante que nem eu sabia durante anos tá se você segura o o martelo do Torbjorn por dois segundos vejam aqui a minha munição tá 8 de 18 se você segura o martelo do Torbjorn durante dois segundos a sua arma se recarrega você não precisa do botão de recarga é o mesmo tempo de recarga a recarga do Torbjorn é dois segundos se você puxa o martelo você recarrega a sua arma então assim no meio da briga né as vezes dá aquela rolha que você fica batendo mili ah outra coisa o martelo do Torbjorn dá 55 de dano em comparação com o milizeira que é apenas 30 então tá trocando com o Torbjorn acabou a munição puxa o martelo dá umas marteladas e volta tá até medir quantas marteladas aqui uma duas uma duas 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 marteladinhas né tá trocando bum bum pô grão acabou a minha munição puxa o martelo uma duas puxa a arma de novo não pode ser tão rápido uma duas três marteladas garante mas tá aí a arma recarregada de novo beleza ah Hugo se eu não fosse nesse lugar aqui onde é que você colocaria a sua turret tem em diversos lugares aqui é interessante vai ser destruída rapidamente eu colocaria essa torre quebrada aqui nossa uma torre muito escondida e tal atira ali em cima onde a galera gosta de ficar de widowmaker de soldado etc protege os flancos você não vai atirar num ponto inteiro não mas essa parte aqui de trás tá protegida contra a genja tracer sombras e afins então pensa desse jeito espero que vocês tenham gostado deixe nos comentários do que vocês têm feito de Thor Bjorn aí na ranqueada eu tenho certeza que vocês estão fazendo um estrago muito grande porque o boneco tá forte graças a Deus deixa o like e principalmente se inscreva no canal um beijo do Ogro nosso conteúdo é diferente e até o próximo vídeo